Bom, há oito dias das eleições, nós estamos aqui ao lado do Ivair Simão, ele é chefe de cartório e vai trazer informações a respeito das eleições. São muitas informações importantes e que você, eleitor, precisa ficar ciente dessas informações para que de repente não possa, faltando poucos dias, de repente até perder o voto, questões de horário, essas coisas todas. Nós vamos iniciar justamente por essa questão, a questão do horário, que houve uma mudança. Nós já até falamos alguma coisa, mas é importante frisar essa questão do horário, que houve uma alteração, não é Ivair? Isso, as eleições desse ano vai começar a partir das 7 horas até as 16 horas, diferentemente dos anos anteriores, que começava às 8 da manhã e ia até às 17 horas. Então, eu convido os nossos eleitores a chegarem um pouquinho mais cedo, não perderem o horário, para que estejam nos seus locais de votação a partir das 7 horas, para que possa exercer seu direito de voto. Lembrando que se chegar depois das 16 horas, aí não será mais possível votar. Somente aqui em Rondônia será nesse horário das 7 até às 16 horas. Todos os estados da federação seguirão o horário de Brasília. Então, assim, por exemplo, o Acre começará um pouquinho mais cedo ainda. Teremos transporte de eleitores, mas não como nas últimas eleições, que eram em todas as linhas. O nosso transporte de eleitores será só nas rodovias mais importantes, que é a nossa RO 383, que é a nossa linha 25, sentido norte-sul, e a nossa RO 010, sentido leste-oeste. Com relação à questão do voto em trânsito, tem alguns eleitores que, chegando próximo das eleições, deverão votar em trânsito, vão estar fora do seu domicílio eleitoral. Como é que isso vai acontecer esse ano? Para aquelas pessoas que compareceram no cartório eleitoral até na data prevista e solicitou o voto em trânsito, já foi habilitado. Então, por exemplo, se um eleitor aqui de Rolim de Moura compareceu aqui e pediu o voto em trânsito para Porto Velho, no dia da eleição ele deverá estar em Porto Velho, e aí é só procurar o seu local de votação, a sua sessão, que estará identificada naquele requerimento que ele recebeu, ou até mesmo baixando o aplicativo e-título. Ele saberá, a sua sessão comparecerá e votará normalmente. Lembrando que, se essa pessoa não comparecer no dia da eleição, ele tem que fazer a justificativa. Ele não conseguirá votar aqui em Rolim de Moura porque ele pediu o voto em trânsito, em todas as capitais e cidades acima de 100 mil eleitores. Lembrando que nós temos um outro tipo de voto em trânsito, que é para aquelas pessoas com deficiência de mobilidade reduzida e para aquelas pessoas que irão trabalhar no dia das eleições, que é aqui dentro do próprio município. Então, aquela pessoa que, porventura, mora e distante do local de votação e tem algum tipo de deficiência de mobilidade reduzida e fez o seu pedido, ele poderá votar na sessão onde ele solicitou o voto em trânsito. Para a justificativa, o eleitor que, porventura, precise justificar, não precisará nem comparecer a alguma sessão. Lembrando que todas as nossas urnas aqui em Rolim de Moura, elas são aptas a receber a justificativa. Entretanto, se você baixar o aplicativo e-título, você pode fazer a sua justificativa da sua própria casa. Não necessitando comparecer a um local de votação, pegar uma fila extensa para justificar. Então, aquelas pessoas que não estejam no seu local de votação, não estejam na sua cidade e que, porventura, queiram justificar, você poderá utilizar o aplicativo e-título. Lembrando que, para justificar, você tem que estar fora do seu domicílio eleitoral. No dia da eleição, você tem duas formas. Ou você vai até uma sessão eleitoral, faz a sua justificativa na urna eletrônica, ou você faz a sua justificativa em casa, no conforto do seu lar, pelo e-título. Se você não conseguir nenhuma dessas duas formas, você ainda tem até 60 dias após cada turno para justificar. Você pode fazer essa justificativa pela internet ou, posteriormente, comparecendo ao cartório eleitoral. 60 dias após o primeiro turno, 60 dias após o segundo turno. Oi, Vair. E com relação ao cartão das urnas eletrônicas, como é que será feito esse trabalho? A questão de informações, questões de dados, de carga, como é o termo utilizado, quando é a data para o dia das eleições? Aqui em Rolim de Moura, a nossa carga e lacração começa no dia 26, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas. É aberta a toda a população, aqueles que queiram comparecer, pode vir aqui no cartório eleitoral, a cerimônia começa a partir das 8 horas e todo mundo pode acompanhar. Como nas outras eleições, após o encerramento da votação, a gente já começa a transmitir automaticamente os resultados. Meios de visualização, como se fossem as banderolas, qual é a regra que tem que ser seguida, Vair? As placas estão proibidas, está na legislação eleitoral, a lei 9.504, não pode utilizar a placa. As bandeiras podem utilizar ao longo da via. Entretanto, aqui em Rolim de Moura está proibido as bandeiras nas rotatórias e a menos de 5 metros das esquinas das ruas e avenidas para não prejudicar o trânsito. Tirando isso, é permitido o uso das bandeiras ao longo das vias. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix para o jornalismo da SIC TV.